Hare Krishna! Meu nome é Bhagavandas e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com você. E nosso tema de hoje é Se Deus é um, por que existem tantas religiões? Essa é uma pergunta recorrente, é uma pergunta muito boa, né? Nós vamos tentar respondê-la nesse vídeo. Nossa resposta vai se basear principalmente nas obras Srimad Bhagavatam e Bhagavad Gita. Você tem o link para a compra delas na descrição do vídeo. O primeiro motivo pelo qual existem muitas religiões é que Deus, embora seja um, como tem no pressuposto da pergunta, Ele se manifesta de várias maneiras. Para nós que nascemos num país católico e protestante, isso não é algo muito difícil de entender, né? Porque os cristãos do Brasil, os cristãos católicos e protestantes, são trinitários. Trinitários significa que eles acreditam que Deus é um, mas que ele se manifesta em três pessoas. Deus é um, mas ele se manifesta como a pessoa pai, a pessoa filho e a pessoa Espírito Santo. E o pai, ele é diferente do filho, o pai é diferente do Espírito Santo, mas ele não é diferente também. Então esse é um conceito mais ou menos familiar com a gente. Se nós estivéssemos, por exemplo, num país islâmico, seria um pouco mais complexo dizer isso, de que Deus é um, mas se manifesta de várias formas, em várias pessoas, porque os islâmicos são unitaristas. Deus é um e tem uma forma, e tem uma personalidade só. Agora, dentro do conhecimento do Bhagavatam, Deus não é nem trinitário, não é nem um Deus único que se manifesta em três pessoas. As escrituras sagradas da Índia dizem que Deus se manifesta em infinitas formas. Quando o Bhagavatam descreve algumas das formas de Deus, fala assim, mas essas são apenas algumas. Nas verdades, as formas e as manifestações de Deus são como as ondas no oceano. Uma outra obra, Brahma Sanhita fala assim, Deus é Adweita, ele não é dois, Deus é um só. Mas, Anantarupa, ele tem infinitas formas ao mesmo tempo. Então, a personalidade de Deus é muito complexa e vai se manifestar de vários jeitos, em vários avatars, e elas parecem contraditórias entre si, mas, na verdade, elas são harmônicas. Pensando em uma pessoa limitada como eu, eu mesmo tenho muitas personalidades, embora eu seja um. Por exemplo, quando meu filho se comporta mal, ele me percebe como o castigador. Esse é o nome de Deus na literatura védica. Calque, aquele que castiga. Então, quando meu filho faz algo errado, ele tem medo de mim. Ele sabe que eu vou vir e vou tomar o celular dele. Ele vai ficar encarcerado por um minuto para cada ano da idade dele, que é o método que a gente segue aqui em casa. Então, se o filho de oito anos quer de castiga, ele fica castigo por oito minutos. Ele sabe que eu sou o castigador. Só que ele sabe que eu, o mesmo castigador, também sou um pai muito carinhoso, que traz presente para ele quando eu vou à cidade, que chama ele para brincar, que chama ele para sair, que chama para comer uma coisa gostosa e que abraça. O mesmo pai. O mesmo pai é carinhoso e castigador. Para algumas pessoas, eu sou muito misterioso. Ninguém me conhece, né? Eu escondo coisas. Por exemplo, a minha posição política, eu não conto para ninguém. Ninguém sabe. Então, se alguém fala assim, qual é a posição política do Bhagavan? É um mistério. Ninguém sabe. Para algumas pessoas, eu sou um mistério. Mas para uma pessoa, só uma pessoa que eu falo de política abertamente, que é o Nishin Hananda, aquele do clube do Dharma, ele sabe minhas opiniões políticas, eu falo abertamente para ele. Eu tenho a segurança de que ele nunca vai ficar com raiva de mim se eu expor minhas opiniões políticas, mesmo sendo contra algumas das dele. De outras pessoas, eu penso assim, nossa, se eu falar o que eu penso politicamente dessa pessoa, essa pessoa vai se tornar meu inimigo. Ela vai mudar em relação comigo. Então, Deus também é assim. Deus, para algumas pessoas, ele se revela. Por exemplo, para Ardina, ele fala, Ardina, você nunca me inveja. Por isso eu vou falar mais de mim para você. Outras pessoas, Deus é muito esotérico. Ele fala de si só em linguagem muito misteriosa. Eu sou aquele que caminha e não caminha. Eu estou dentro e fora de tudo. Eu sou o ser e o não ser. Eu amo, as pessoas que se amam. Então, Deus é um mistério. Então, se eu sou tão limitado, sou conhecido de várias formas, a minha mãe me conhece de um jeito, minha esposa conhece de um jeito, meu filho, quando está bem comportado, me conhece de um jeito, meu filho, quando se comporta mal, me conhece de um jeito. Pessoas que eu confio, eu revelo mais sobre mim. Pessoas que eu confio menos, eu revelo menos. Se eu, limitado, sou conhecido de várias formas, imagine Deus, né? Então, as pessoas, conhecendo um aspecto da personalidade de Deus, vão dar um nome para Deus com esse aspecto, vão criar uma religião em torno desse aspecto, vão criar instruções religiosas, vão criar ritos, liturgias, tudo em torno desse aspecto que foi conhecido. Mas eles não conheceram toda a personalidade de Deus. Eles deram ênfase em um aspecto da personalidade dele. Tem um outro verso do Bhagatad que fala assim, Deus não é dois, a doita, ele não é dois, mas ele é conhecido como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Ele é conhecido como Brahman, a luz que permeia tudo, a essência do espírito, que é igual à da alma individual. A alma individual é Brahman, porque a alma individual é eterna e é consciente. Deus é Brahman, porque ele é eterna e consciente. Então, o Brahman tem um aspecto de unidade entre a alma e Deus. Mas Deus também é conhecido como Paramatma. O Brahman permeia tudo, né? Agora, o Paramatma, a super-alma, ele está dentro do nosso coração. Nós vamos encontrá-lo através de meditação, nós encontramos ele com uma consciência pura, o melhor amigo que nos acompanha. E Deus também é Bhagavan. Ele é o objeto do amor romântico. A nossa expectativa de um amigo perfeito, a nossa expectativa de uma mãe perfeita, a nossa expectativa de um namorado perfeito, tudo pode ser depositado em Bhagavan. Bhagavan é o aspecto de Deus que reciproca todos os relacionamentos no seu nível perfeito. Então, esse é um dos motivos para ver tantas religiões. Porque Deus é um, mas ele tem muitos aspectos. A personalidade dele é complexa, ele tem também o aspecto que não tem personalidade, que é o Brahman, que é uma grande luz. Ele está fora da gente, nós podemos contemplá-lo na natureza. Ele está dentro da gente, então nós podemos buscá-lo através da meditação. Então, esse é um dos motivos para haver muitas religiões. Outro motivo é que o próprio Deus cria muitas religiões, porque ele quer atrair a todos. Haver muitas religiões é um empenho deliberado de Deus. Ele fala isso na Udhava Gita. Vou ler aqui na minha cola. Ele fala assim, Yogas Trayomaya Prokta Nrinans Shreya Viditsaya. Ele fala, Eu criei os três Yoga. Yoga Trayom. É uma criação minha. Fui eu que inventei que existem mais, existe mais de um Yoga. Existe mais de um caminho para me encontrar. E ele fala, Por que eu fiz isso? Shreya. Porque eu quero o bem-estar dos seres humanos, e eu quero o bem-estar de todos os seres humanos. Então, Deus sabendo que nós somos diversificados, Ele cria vários caminhos para chegar até Ele. Então, Ele é atrativo para pessoas mais filosóficas, mais científicas. Por exemplo, no caminho de Jnana Yoga. No caminho de Jnana Yoga, a pessoa percebe que o mundo é ordenado. O mundo é ordenado através dos três modos da natureza. Você disseca o mundo através dos 24 elementos. E o fator tempo mistura esses elementos. E a lei do karma. Você vê que o mundo é organizado. E aí, a grande experiência com Deus, do Jnana Yoga, é... O mundo é tão ordenado para a vida ser possível. E tudo está debaixo de uma lei tão maravilhosa que com certeza existe um designer. Certamente existe alguém controlando isso. Aí ele tem a realização de que Deus é uma rejvara. A palavra isha significa controlador. Vara significa o melhor. E marra significa o maior. Então, uma rejvara. Há um controlador supremo por trás de todo esse mundo ordenado. Então, é uma visão bem científica. Algumas pessoas são mais coração. Então, Deus vai se revelar como Aquilara Samrita Sindhu. O oceano de todas as doçuras. Aquele que é muito amável, muito gentil. Ele vai mostrar como ele se relaciona com muito carinho com todos os seus devotos. Ele vai revelando isso e atrai um tipo de pessoa também com isso. E aí vai ter uma religião mais no nível de Sankhya, de perceber a organização do mundo, de fazer indagações filosóficas. E vai ter uma religião mais de contar as histórias de Krishna, cantar os nomes de Krishna que envolvem essas histórias com seus devotos. E por que existem essas religiões diferentes? Por que existe Jnana Yoga e existe Bhakti Yoga? Porque Deus quis. Deus criou isso. Não é um defeito do mundo. É uma coisa que Deus fez e que nos indica uma qualidade dele, que é querer atrair a todos. Ele não quer atrair pessoas específicas. Ele quer atrair a todos e para isso ele cria caminhos variados. Interrompemos o seu prazer inenarraável por um instante para fazer um convite muito especial. Eu estou aqui no templo do Ashman Vrajabumi, em Teresópolis, Rio de Janeiro. Para convidar a todos para o retiro que vai acontecer do dia 19 a 21 de agosto de 2022. O retiro se chama 10 Segredos de Krishna para a Felicidade. Nesse retiro nós vamos estudar a fundo todos os ensinamentos de Krishna para a felicidade, saúde mental. E também vamos ter muitas outras atividades. Nós vamos ter as atividades de canto de mantras no templo, fogueira, um quiz com premiação em livros. e também acontece durante o retiro duas datas muito importantes que são Jamastami, o aniversário de Krishna, e também o aniversário de Prabhupada. Então, o acontecimento é um evento totalmente perdível. Programe-se, se você pode vir, vai valer muito a pena. Para mais informações, é só fazer a leitura do QR Code, que está aparecendo na sua tela, ou acessar o primeiro link na descrição desse vídeo. Vem, Krishna! Mas nem tudo são boas notícias. A pluralidade de religião não é só por motivos bons, como Deus ser multifacetado ou Deus querer que existam muitas religiões. Tem um motivo ruim também, que é religiões que são mentirosas, são religiões que são criadas pelos seres humanos. Krishna vai dizer isso na Bhagavad Gita, no capítulo 17. A Arjuna pergunta assim, e quando a religião não é revelada, ela não vem diretamente de Deus, mas ela é criada pelo homem, o que é característico disso? Como se explica isso? Krishna diz assim, as pessoas, quando não aceitam uma religião genuinamente revelada, elas vão criar uma religião a partir dos seus próprios defeitos, ou a partir das suas próprias qualidades materiais. A Krishna vai dizer, aquelas pessoas que são ignorantes, vão criar uma religião que tem características ignorantes. Uma pessoa que é passional, cobiçosa, segregadora, vai criar uma religião que tem as suas características segregacionais, cobiçosa, com metas materiais. E Krishna diz que uma pessoa que se julga autossuficiente, que se julga muito iluminada, que se julga muito inteligente, vai criar uma religião que promove o bem e que diz que o bem é suficiente para as pessoas se salvarem. Então Krishna vai dizer assim, a pessoa vai se projetar naquela religião. A pessoa odeia negros, ela vai criar uma religião racista. Uma pessoa muito egoísta, então ela vai criar uma religião em que ela é o centro da religião e não Deus. Então Krishna diz que as suas projetas... E isso é um dos motivos de existirem várias religiões. Porque o ser humano, com a sua capacidade, sua propensão a mentir, a tentar dominar os outros, ele atribui características divinas a coisas que são simplesmente a sua mente ali, projetada fora, em uma instituição, em um ídolo. Então às vezes a gente tem a tendência muito boazinha de querer dizer que todas as religiões são boas, todas estão certas. Na verdade tem religiões que cometeram atrocidades no mundo. Religiões que exigiam sacrifícios de crianças para placar a ira de um deus, ou religiões que envolviam orgias e estupros. Infelizmente o mundo tem isso. Então não é verdade que toda religião é igualmente boa, mas também não é verdade que só tem uma religião que está certa. Então os ensinamentos do Gita e do Baga estão em um equilíbrio aí. Há muitas religiões certas porque Deus é multifacetado, porque ele quer atrair a todos de formas diferentes, porque ele estabelece religiões exclusivas para níveis de pessoas, pessoas que estão mais preparadas para um nível mais avançado de religião, outras para um nível menos avançado. Mas também não é verdade que toda religião é boa. Tem religiões que são ruins, tem religiões que são simplesmente projeção dos defeitos humanos em uma divindade inventada, em preceitos inventados, por seres humanos defeituosos. E por último tem aí o meio termo, né? Existem as religiões que, com o passar do tempo, são uma mistura de uma religião revelada genuína e máculas humanas. Às vezes começa com a revelação divina e os seres humanos vão maculando. Às vezes começa com a religião inventada, só que o crivo do tempo mistura nessa religião inventada coisas que vêm das religiões genuínas, pela miscigenação, assim, e por sincretismo, né? Às vezes coisas da religião verdadeira entram na religião falsa, ou a hipocrisia humana, os defeitos humanos entram na religião verdadeira. Então você vai ter aí também religiões que são uma mistureba de coisas divinas e não divinas. O Cristian diz na Gita que quando ele revela a religião ela sempre se perde com o tempo. Então, com certeza, assim, entre a revelação divina e ela se perder, vai ter aí um meio de campo onde está misturado ali, né? Algo puro e impuro. Então essas são algumas respostas para a pergunta se Deus é um, porque há muitas religiões. Espero que seja de auxílio aí na sua investigação dessa pergunta. Espero que você tenha aprendido algo novo, que você possa aplicar. E é isso. Um grande prazer. Até o próximo vídeo. Hare Krishna.